Olá mamães, bem vindas ao meu canal do YouTube. Bem, para o primeiro vídeo eu resolvi falar como tudo isto começou. Vou dizer bem do início e a ver se eu consigo dizer rápido porque eu falo muito, vocês sabem. Então tudo começou lá bem, bem, bem atrás. Eu andava cheio de dores de barriga, não passava e depois começou-me a doer as maminhas também, estava com as maminhas muito rígidas e continuava muito mal. E o meu namorado, pronto, sempre a dar miminhos e chocolates e depois dizia assim, ah, faz TPM e não sei o que. Eu não conseguia comer, andava assim muito enjoada, não vomitava, mas tudo o que eu comia caía mal, ficava assim com muita azia, andava sempre muito mal disposta, muito mal disposta e andei assim durante algumas semanas ainda. Sim, até eu queria me levar ao médico, mas eu não queria, continuo como agora, faço tudo para evitar ir a correr para as urgências porque vocês já sabem o caos que é. Ele lá insistiu comigo e eu acabei por ir então ao centro de saúde e quando disse os sintomas, à médica, disse que me doía muito a barriga e que andava a doer umas maminhas também, que estavam rígidas e estava com medo que, sei lá, tivesse alguma coisa, algum que isto ou assim, pronto, não sei. Então, ela receitou-me uns comprimidos para uma gastroenterite e uma radiografia mamária. Acho que eu ouvi bem, uma radiografia mamária ou ecografia mamária. Pronto, receitou-me uma cena, um raio-x, um raio-x mamário para fazer e comprimidos para uma gastroenterite. O raio da gastroenterite nem com os comprimidos passava, eu continuava muito enjoada, cheia de azia. E atenção, veio-me o período, por isso, tudo tranquilo, não estava a contar que estava grávida, eu tomava a pílula. A única coisa que eu conseguia aguentar no estômago de manhã eram umas torradas com compota de amêndoa. Agora, por causa, não mais comi, continuo a comer só torradas, eu adoro comer torradas de manhã, torradas com manteiga. No meu trabalho também diziam que eu estava a emagrecer imenso. Eu emagreci perto de 5kg, que eu gasto em trite. Tudo o que eu comia, o meu estômago parece que ardia, qualquer coisa ardia, eu tentava comer poucas quantidades só para ter cá alguma coisa no estômago, para não... e mesmo assim, qualquer coisa que cá chegava ao estômago era horrível. Nisto, num fim de semana, veio cá a minha mãe, a minha tia e elas viram que eu não comia e basicamente levaram-me para as urgências. a dizer que não era normal, que a gasto em trite já durava há muito tempo e o que é que era aquilo afinal. Então, no fim de horas, falei com o médico, disse exatamente a mesma coisa, que doía-me o peito e que tinha dores horríveis de barriga. E a médica diz assim, por acaso não está grávida? Eu disse assim a brincar, era, ah, não, até me veio o período, mas uma pessoa nunca sabe, mas foi tipo no meu ar de brincadeira, tipo, pronto, dizer assim, e até de semana tomava a pílula também. Mas é aquelas coisas, a gente sabe que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, por isso é que eu mandei aquela piada. E ela, então pelo simples ou não, vamos fazer um teste de gravidez. Ok, vamos fazer o teste de gravidez, lá fiquei eu à espera, mais sei lá quanto tempo. Sou novamente chamada por um médico. E o médico, ainda me lembro, disse-me assim logo de caras, bem, tenho boas ou más notícias? Depende daquilo que seja o seu desejo. What the fuck? Ele está grávida? Eu? Como assim? Põe, você está grávida, agora tem que ir ao assento de saúde e falar com o seu médico, viu? Mas eu não tenho médico, eu não faço ideia o que é que eu vou te fazer. Como assim? O quê? Olha, caiu-me tudo ali. Eu fiquei, como dizem, paralisada, não sabia o que dizer. Nada. Fiquei, o médico a falar para mim e eu... Mas elas só souberam quando eu cheguei a casa, porque eu saí de lá, eu acho que estava branca ainda. E elas, assim, então está tudo bem, então o que é que se passa? E eu, assim, ah, está tudo bem, tenho que fazer uns exames e não sei o quê, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Ah, está tudo ok e tal. E assim, depois falamos, depois falamos. Prontos, foi assim uma cena. E eu em casa, então, mostrei-lhes uma carta. Aliás, vou deixar aqui como é que foi a reação delas que eu gravei. Não sabes ler o que é que lá diz. Sim, consulta, planeamento para uma mulher. Ai, a nossa vida. Tu estás grande. Tu estás grande, dizias, não estás? Estou com a criança, estar ali aos berros no meio de lá. Ai, a gente é ver. Fala embaixo, olha mesmo, sim. Fala embaixo. Não me receitaram nada, ou seja, eu apenas fiquei a saber que estava grávida, mas não fiquei a saber mais nada. Não fiquei a saber se estava tudo bem com o bebê, se não estava. Se as dores poderiam passar de alguma maneira, porque eu continuava na mesma, sem conseguir comer. E continuava cheio de dores. Custou-me a cairder cada vez que eu punha qualquer coisa para a boca. Eu voltei novamente ao meu centro de saúde e disse então isso, que o médico me disse que eu estava grávida. E a médica passou-me uma credencial para eu ir fazer uma ecografia para saber se as coisas estão mal. E... Oh, meu Deus! E é aqui que eu percebi que as coisas funcionam muito mal. Porque ela passou uma ecografia e eu liguei para todas as clínicas na Figueira da Foz, Coimbra, Caixão Branco e Covilhã para marcar uma eco pelo SNS e não consegui nenhuma. Eu soube que estava grávida meio de outubro e diziam-me que só conseguiam fazer essa eco pelo SNS para o próximo ano, ou seja, só em janeiro. E eu andava ali na mesma cheia de dores. Já, passei-me muito mal, passei-me muito mal. Voltei novamente a essa médica e ela teve a audácia de falar para mim a dizer que este alargador era feio e porque é que eu tinha isto? E eu, como assim? Eu quero é fazer um raio de uma ecografia para saber se as coisas estão mal com o meu bebê ou não. Não é? Porque eu continuo cheio de dores. Eu não tomo nada. Ninguém me diz nada. Eu continuo sem comer. E vocês dizem-me que eu estou grávida. Como é que eu estou a alimentar um ser vivo se eu não consigo comer? Se eu não dá? Pronto, já passei-me muito mal mentalmente. Vocês não imaginam as respostas que eu ouvia. Conclusão. Não consegui marcar em nenhum desses sítios que eu vos disse nada. Liguei para todas as clínicas. Vos garanto. E resolvi-me então ao particular. Aqui na Figueira. O médico foi super atencioso. Eu lembro também que a minha mãe e a minha tia assim. Ai, a gente vai lá dar-te apoio e não sei o quê. Porque o meu namorado não estava cá. E eu assim. Não, não, não. Ainda me lembro. Estava a chover em mim. Isso foi assim. Tipo, picho, temporal de agora. E eu assim. Não, deixa estar que eu faço eco. Até tinha pedido férias. Dois dias de férias. E depois vou então para Castelo Branco. Que é a minha cidade mental. E eu disse assim. Não, a gente vai contigo para não ir sozinha. Bem, é assim. Vou rovar-os agora. Eu chorava imenso à noite. Porque eu pensava que estava a carregar algo que já pediram. Está vivo. Porquê? Porque, é como vos disse. Eu tinha muitas dores. E eu não conseguia comer nada. E eu, por mais que tentasse, cada vez que tentava, ainda eram pior as dores. Então, eu não queria dizer a ninguém. A minha tia queria dizer à minha outra tia. E queria espalhar. E assim. Não, por favor, não digas. Porque eu sentia que estava algo errado. Sentia. Prontos. Estou agora a dizer isto. E pronto. E fui fazer a eco. A minha mãe veio comigo. Não deixaram entrar a minha tia. Ela ficou cá fora com a minha prima. E a minha mãe entrou comigo. E o médico estava lá a ver. Uma pessoa não percebeu nada daquilo. E o médico disse. É perfeitamente normal. Você está com os sintomas a dobrar. Porque são dois bebés. Caiu. Tudo. Tudo. Literalmente. Tudo. Eu lembro que estava na maca. Eu tinha uma parede deste lado. E deste lado estava o médico. E a minha mãe estava em frente. Eu comecei a dar murros na parede. Eu comecei a dar murros na parede. A minha tia e a minha prima disseram-me depois. Pensava que aquele barulho era dobras. Eu comecei a dar murros na parede. E eu assim. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Como assim? Como assim? Eu estava preparada para o pior. Isto é triste dizer. É verdade. Mas eu estava preparada para o pior. Eu não estava nunca na vida preparada para ouvir uma notícia que são gêmeos. O médico manteve a calma. O médico foi super atencioso. Ele assim. Não pode ser. Pode. Com uma voz super calma. Claro que pode ser. Você está a duvidar. Eu estou a ouvir. E depois falou para a minha mãe. Minha mãe. Eu nunca vi o sorriso dela tão grande. Não sabia que aquilo até era possível. Ela tinha um sorriso literalmente da orelha a orelha. E tipo até a enfermeira também estava tudo. E eu estava a bater murros na parede a dizer. Como assim? O que é isto? Mas eu não tenho gêmeos na família. O Pedro também não tem gêmeos. Como assim? De onde é que vêm estes gêmeos? Às vezes algumas mães já me têm perguntado. E durante a gravidez me perguntaram se eram gêmeos de tratamento. E eu assim. Nem sequer um estava planeado. Quanto mais dois. E foi assim que eu descobri que tinha gêmeos. Eu só soube quase às 12 semanas que estava grávida de gêmeos. E depois ainda houve mais outras tantas prepécias. Durante toda a gravidez. E depois ficámos a saber que havia gêmeos tanto do meu lado da família como do lado da família do meu numerado. Do lado da família do meu numerado é do lado do avô e avó que são gêmeos. Só que como ele não é muito ligado à família da parte do pai ele não sabia. Ou então nunca me contou. Aproveito para dizer quem é gêmeos. Tem que dizer logo no primeiro encontro que tem casas gêmeos na família. Isto é daquelas coisas que uma pessoa tem que estar logo preparada. E eu também tinha casas gêmeos na família. Só que também nunca ninguém me disse. Porque eram gêmeos mas não seguia em frente. Não sei como dizer isto de outra forma. Então nunca ninguém me disse também isto. Com estas notícias o que é que eu fiz? Comecei a partilhar vídeos no TikTok para ver se encontrava mais mães de gêmeos também. Que se pudessem identificar comigo. Que pudessem tirar dúvidas. E atualmente tirei dúvidas também a outras mães de gêmeos que estão grávidas também. E é muito giro. Eu sinto muito carinho a sério por vocês todas. Porque na realidade eu não conhecia ninguém com gêmeos. Eu não tinha contato com bebês. Eu não sabia mudar uma fralda até aos meus filhos. Eu não sabia dar bem a um bebê. Então eu vi-me completamente à deriva. E aqui está a história como tudo começou. O que é que vocês acharam para o primeiro vídeo? Quero ver se agora continuo a publicar pelo menos um vídeo por semana. Isto porque o tempo é sempre escasso. E para o tópico do próximo vídeo. Que tal serem vocês a escolher? Deixem-me aqui nos comentários. E o comentário que eu mais gosto é o que eu vou falar para a semana.